Quantos anos já vividos Repetidos tantas vezes, repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber, quantas dúvidas deixamos no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado, não somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras, desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos eu te amo, pra tentar sobreviver Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vivida, tem ainda uma esperança de poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance de juntar Você, o amor e eu Quantas frases foram ditas com palavras, desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos eu te amo, pra tentar sobreviver Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Que apesar de mal vivida, tenho ainda uma esperança de poder viver Quem sabe Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance de juntar Você, o amor e eu Você, o amor e eu Se encontra ainda alguma chance de juntar Você, o amor e eu